Agora o bicho vai beijar Tô chegando em beijo, tô chegando em é de beijo Pode parar com essa história de se fazer de defesa Eu tô chegando, tô chegando em é de beijo Pode parar com essa marra, pode parar com isso Não dá bobeira não, cê tá na minha mão Segunda-feira é só história pra contar Não teve ideia não, não quero confusão Mas vamos juntos que hoje...